Vocês vão acompanhar comigo aqui agora, né? Essa é uma fala da jornalista Carla, da Jovem Pan, que foi demitida pela recolha, a Jovem Pan contratou e ela está sendo duramente criticada por declarar apoio ao presidente Bolsonaro e dizer que nas eleições de 2022 ela vai de Bolsonaro e ela explica por que ela vai de Bolsonaro nessas eleições de 2022. Assista comigo aí o depoimento dela e você vai entender melhor, né? Diante da fala de uma repórter tão renomada no Brasil, você vai acompanhar com a gente junto comigo aqui no nosso canal, tá bom? Solta o vídeo aí. Oi gente, tudo bem? Diante das atrocidades que eu tenho visto na mídia, grande parte da mídia brasileira, nos excessos do STF, agora na condenação do Deltan Dallagnol, uma condenação absurda contra a Lava Jato, uma operação que recuperou 15 bilhões de reais ao país, eu cansei. Essas eleições não vão ter terceira via. A candidata Simone Tebbitt já declarou que em segundo turno vota em Lula, Ciro Gomes já foi ministro do governo Lula, não existe terceira via, tá? Ou é Lula ou é Bolsonaro. Eu não posso votar num homem condenado em três instâncias, cumpriu prisão e foi solto por uma decisão do STF, conseguiu se livrar da lei da ficha limpa para poder concorrer à presidência da República, está concorrendo no governo do ex-presidente Lula, Lula, que foi responsável pelos maiores escândalos de corrupção do Brasil, Petrolão, Mensalão e dezenas de outros. E no fim do governo PT, quando a ex-presidente Dilma saiu, a dívida pública do país chegou a mais de três trilhões de reais. Meu voto é de Bolsonaro.